E aí Nananana Kunai Nananana Olha isso galera Mais Menos Colher Ah Yeah Nananana 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 Trananana Banamanama Banamanama caraca galera, ó vamos, dei 105 de dano no cara, vamos lá, prado da preguiça, via do varrejo, não, prado da preguiça já mudaram o nome, nossa, eu marquei certinho no meio, só que eu não tinha visto, eu marquei aqui, ó, sem eu, sem eu, eu só marquei sozinho você vai cair no azul? já tenho arma achou? tô levando o chudinho pra você não bebe seu chudão ih, tem cara comigo tem dois caras comigo ah, velho, ele tá muito miado, mano vem aqui vai me finalizar ih, ele vai te achar ele me sacudiu ah, velho, como assim? já começamos horrível tomo assistindo o Yuri parado tá parado brincando de editar você vai ou não vai pegar meu cartão? tá demorando um ano pra editar vai pega logo tem um cara aí de arpão, do seu lado direita, esquerda esquerda, esquerda isso aí ele tá aí nessa casa da frente e tem outro no prédio ele ah, ele vai subir a escada tá atrás de você tem um cara aí tem um cara aí atrás isso sobe a escada tem dois tem um e a deus por quê? aí o cara o cara é mó noob, mano aê ô, guarda essa pistola pra mim agora essa partida tá sem graça pega a pistola não, só deixa um cara miado e morre tipo, dropa seus itens em um lugar e pega só um um item horrível tipo, dropa tudo escondido em um lugar você nem vai ganhar ai, já começou uma partida perdendo tá atirando de pistola ó, um cara corre morreu é, galera parece que os caras tão achando que ele está de hacker ele matou os dois ele está bebendo shield eram muitos batatinhas se fosse ele levaria pistola se fosse ele levaria pistola mas ele não quer levar a pistola olha um cara andando de lancha mano, olha pra trás umzinho piscando não, não não, pro lado esquerdo pra mais pro lado esquerdo isso aí mais um pouquinho só ai, alguém deve ter visto uma lancha andando você vai morrer pra safe ih, tem cara ó, o helicóptero morreu morreu ih, agora que morreu mesmo deu tiro no helicóptero mano, o helicóptero tem 1500 de vida não tem quantos bacura ali ah, então não vale a pena você não sabe você tinha ué, mas pode estar junto cuida, olha primeiro embaixo se ninguém botou um monte de construção pra você não morrer de queda que uma vez eu fiz isso e um cara morreu olha aí daí você pula ia ser engraçado você construir porque vai ter mais gente passando, né então alguém morreria olha essa partida vai demorar vai demorar vai demorar vai demorar vai demorar eu vou definir o início eu vou definir o início em outro lugar quando acabar essa partida não vou não você acha que eles vão colocar jacaré ou tubarão você ganha mil reais eu concordo tá vai logo ah morre aí logo morre morre seu noob morre de queda não não tô brincando tá bom ele quer morrer de queda ele não vai morrer ele vai pular meu deus do céu construiu uma parede ela que gravou nossa tonelada olha os caras de helicóptero eu vou gravar num avião e eu vou ter que fazer é por causa do papel de parede que ele usa você matou? ele deitou? deitou ah então ele morreu de queda mas eram duplas? é ah então só o piloto o outro tinha matado ah então aí quando caiu lá eu caiu e matei ele só que aí o outro veio sim e aí o dia acabou sim você matou ele de queda porque você atirou nele e ele tava na rua alta ele morreu de queda? não ele tava não perto ah então ele não morreu de queda então eu morri que eu caiu junto só que eu demorei pra descer e eu não olhei pra lá devia ter já olhado né quando eu descia eu devia olhar pra lá pra descer de ninguém mas não eu olhei só que deu outra ô Yuri sua música deve ser divulgada sou atirando minha kunai oh yeah oh yeah tô atirando minha kunai vamos cair em Alameda que a gente nunca cai cai junto cai junto Juntengo ah eu vi eu vi vou começar e aí galera mais um vídeo aqui no canal de fortnite e a gente vai cair com o Yuri né Yuri vocês não coitado do Yuri não tem microfone não conseguimos ouvir ele ele perdeu ele perdeu ele perdeu cai aqui Yuri vamos cair Alameda arborizada vamos cair Alameda arborizada mano você não pegou o baú pega o baú aí debaixo isso boa o cara tá aí embaixo o cara tá aí embaixo o cara tá aí embaixo Yuri já matou? sem graça sem graça não deixa nada não deixa nem o cara deve falar agora eu vou ser pro vou aumentar minha sensibilidade daí ele morreu por isso achei uma lhama ali ó lhama galera galera gente é um malhão não tem pai peraí mano eu não tenho nada você não entendeu que eu não tenho nada minhas armas são um lixo viu minha fama é branca mano eu vi vamos pra bosque ninguém me pesca ninguém me pesca uuuu ele nunca vai me pesca ai caramba ai caramba tomei um susto pra nada vamos pra você ah não essa música de novo não eu tenho zero eu só tenho material eu não tenho Eu não tenho arma Não, eu não tenho arma Eu já disse, eu não posso te dar Mas eu não tenho material Tá, eu te dou um pouquinho Ah, deixa eu pegar essa arma Todas as minhas armas são ruins Tá aqui o material, você não vai querer não? Mano, tem 206 Nem dá pra te ouvir Ainda bem que ninguém te ouve Oh, vou pegar uma moeda Pera aí Consegui fazer o bug Eu peguei uma moeda Agora eu vou dropar ela aqui Agora eu vou esperar 5 segundos Era um pad Cadê? Cadê? Que eu quero também a moeda Tem cara Menos um Tem um copo Você fica pegando o Vult Eu não vou te dar mais nada Ah, mano Você ia matar o cara na granada Por que que você não pegou a arma? Ainda bem que nem tá gravando Porque eu vou recomeçar tudo Eu vou cortar isso tudo Roubador de pé Roubador de pé Roubador de pé Toda lhama que eu achar Eu não vou falar Deixa eu gravar meu vídeo Vai começar agora Deixa eu gravar meu vídeo E aí galera Mais um vídeo aqui no canal Agora a gente vai gravar outra nova série Série de Fortnite Só que não tem intro A gente tá jogando com o Yumi Ele falou Hello, hello, hello Que eu não sei Tá bom Vou cair em bosque choroso Uma lhama Uma lhama Uma lhama Vou pegar a lhama Eu vou pegar a lhama Que nem vocês tão vendo Nós pegamos a lhama E veio muito material Agora a gente já tem um shieldão Agora eles roubaram o nosso shieldão Agora a gente tem uma doze Uma pampa Agora a gente tem dois baús Até ele Até ele editar Galera A gente já pegou tudo Vamos ver aqui Também me quatro Vem logo Mas Ah, tá bom Tá bom Ô mano O Yuri vai lá pegar o baúzinho Tô cheiozão Tô cheiozão de material Essa espada é legal, hein Ô Yuri Vem pegar aqui o baú Esse daqui, mano Aqui, ó Eu deixo ele pra você Aqui, ó Vai Antes que alguém pegue M4 Como é que eu coloco O meu M4 Tem um cara aqui Tá, mas tem um cara aqui Vamos levar esse shieldinho Tá em algum lugar do mundo Tá em algum lugar do mundo Nossa, deu pra te ouvir Eu vi Eu vi ser plantando C4 Aham Aham Bem aqui, ó Coletei aqui, ó No chão Ah Tentando explodir Aham Sei Olha aqui na sua mão Na sua mão Obrigado por dropar tudo Tá aqui o seu shield Jogar de tática Não Jogar de pump Ah, vou levar pump e tática Onde é que eu marquei M4 mesmo? Ah, eu tô indo pra safe Vamos ir pra cidade da cordilheira Não Vamos pra Pantano Goop Eita, poxa Ah, já sei que é você Eu achei que você ia cair Eu só ia falar Eita, poxa Mano, você nunca pega o baú daqui, né? Ah, tá Eu sei que você vai me trollar Hum, tô sabendo Eu sei que tem alguém Eu só tava brincando Mas você tem que saber onde está esse alguém Ah, é a do daquele cara Ali é o cara Ah, nem tem graça Matar alguém que tá parado Caraca, no ar, mano Oh, musiquinha Irritante Irritante Bolinha de futebol Achei uma SMG lendária Nem existe Vamos pra 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 Lago da preguiça Lago da preguiça Vamos pra Lago da preguiça Teleporte Sumiu Não sei Então faz aí de novo Tô olhando no mini mapa Eu tô olhando no mini mapa Sei, sei, sei Ah, então pega Traz uma pump roxa Que tem lá Ah, então quantos baús tem aí? Ai, eu caminho Vem, Yuri Eu vou botar o pad Foi, câmera Caramba, a câmera não atira em mim Olha isso, Yuri Vem aqui Ó Eu não tô disfarçado Eu juro que eu não peguei disfarçado Mano, ela mirou em mim Ela não atira, ó Tá vendo? Vem, aí não tem nada Só pra te falar Yuri, vamos construir uma box E fingir que a gente vai ficar na box Tô aqui com você Tô aqui com você Duvido de você me achar Ah, vamos embora Ah, vamos embora Eu vou botar o pad Ai, eu caí Galera 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 Eu juro que ele parou de construir E eu tava construindo Segura Vamos Oh, galera Que doido Que tá pra fazer A gente pode editar A parede Assim, ó Um T Um T Daí faz isso Agora eu quero o meu pad de volta Eu quero o meu pad Você me ajudou muito, hein Foi isso que aconteceu comigo Eu achei que tinha construído Ah, você tava tentando me derrubar, né Editando aqui Aham, sei Tô sabendo Pera Pera, deixa eu construir O chão aqui Pera Vou Não Não dá Ó Vou colocar o pad aqui, ó Pera Pera Entra aqui na box Entra Pera Vou Ó o cara lá embaixo Você me deu dano de queda, cara Ah, mano Também Esses caras só sabem derrubar, mano Deu giro, não dou Ah, ele morreu Ah, ficamos em décimo quarto A gente só vai mais nessa E daí Vamos Acabar Sai, roternou a loba Tá, galera O vídeo vai ficando por aí Tchau